Ainda há vidros pelo chão De quando nos abraçamos Ainda bate o coração Desde que nos afastamos Há tanto que mudou Mas vamos lá chegar O tempo não parou Mas vou recomeçar Contigo aqui Vem dançar comigo Vem esquecer o que passou Eu perco-me contigo Em cada passo que eu dou Vem chorar comigo Se assim não for, não é amor Então vem dançar comigo A música que nos juntou Há tanto tempo que eu já não Sabia o que ia ter saudade Há cicatrizes que não dão Pra me desprender do passado Há tanto que mudou Mas vamos lá chegar O tempo não parou Mas vou recomeçar Contigo aqui Vem dançar comigo Vem esquecer o que passou Eu perco-me contigo Em cada passo que eu dou Vem chorar comigo Se assim não for, não é amor Então vem dançar comigo Então vem dançar comigo A música que nos juntou Já não te vou mais perder Dança comigo outra vez Contigo eu perco-me contigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem esquecer o que passou Eu perco-me contigo E eu perco-me contigo E eu perco-me contigo Em cada passo que eu dou Vem chorar comigo Se assim não for, não é amor Então vem dançar comigo A música que nos juntou